O PROCON de Tubarão está atendendo no novo endereço desde o dia 20 de agosto. A sede do órgão da defesa do consumidor fica agora na rua Piedade, número 39, no centro da cidade. O atendimento continua acontecendo da 1 hora da tarde até as 6 horas. De acordo com o coordenador do PROCON, a mudança aconteceu para melhorar o acolhimento do público e desenvolver os trabalhos de forma mais eficiente. Uma sede hoje bem mais ampla, proporcionando até um maior conforto para o consumidor. Temos hoje praticamente todos os setores independentes. Uma grande vantagem que nós percebemos foi com relação à triagem, que não havia a possibilidade de fazer na central que nós nos encontrávamos na época, até porque ali quem fazia a triagem era o pessoal mesmo da central e não fazia uma triagem realmente de acordo com o PROCON precisa. Hoje não. Então, o consumidor chegou ao PROCON, no primeiro momento ele vai ser interpelado por um funcionário capacitado do PROCON que vai determinar. Se for um extra PROCON, vai ser encaminhado para o órgão competente. Se for PROCON, já vai ser encaminhado para o atendimento. O PROCON já realizou até agora 3.665 atendimentos neste ano. No topo das reclamações estão empresas de telefonia fixa e imóvel, internet, empresas de cartão de crédito, marcas de celular e lojas de roupas. O coordenador do PROCON conta que apesar da mudança, o órgão manteve o número de atendimentos. Antes, o PROCON de Tubarão funcionava dentro da central do cidadão. Tem, tem. O pessoal tem gostado bastante do local, até pela proximidade mais central. Realmente é um local mais central. Existem, claro, algumas situações com relação à idade, ao pessoal preferencial. Mas, no geral, o pessoal tem elogiado bastante, até porque o local de atendimento hoje está mais privativo. Então, é muito mais prático, muito mais fácil de atender. O órgão de defesa do consumidor atende agora no mesmo prédio onde funciona a defesa civil do município. Nós procuramos vários locais em Tubarão e, a partir do momento que eu soube dessa possibilidade, até para não onerar o município, já se pagava o aluguel desse imóvel. A defesa civil já está aqui há bastante tempo. A parte que nós estamos ocupando hoje estava totalmente desocupada. E, então, foi, na verdade, foi uma situação para nós, assim, até privilegiada, pelo fato de ter esse local sem ônibus para o município. E, então, foi, na verdade, foi uma situação para o município. E, então, foi, na verdade, foi uma situação para o município. e, então, foi, na verdade, foi uma situação para o município. E, então, foi, na verdade, foi uma situação para o município. Obrigado.